Esse gol foi muito... Moleque, esse gol foi muito pica, mano. Galera, eu vou parar o vídeo aí, tá ligado? E por esse breve momento, a gente vai ter ganho a Copa do Mundo, tá bom? Um abraço. Em homenagem ao Tite, galera. Em homenagem ao Tite. Em homenagem a esse jumento, né? Esse quadrúpede. Aí, ó. Aí, Tite. Ó você aí, ó. Você é um burro! Capeta! Calma, gente. Eu já saí da seleção. Eu não vou mais prejudicar a seleção de vocês. Pode ficar tranquilo que Jorge Jesus tá vindo aí pra desemperfusão certa. Quero agradecer a todos os jogadores que me ajudaram. A todos que me apoiaram. A todos que me deram apoio, me deram carinho. E que o futebol foi bem jogado. Pelo menos, ganhamos no pênalti. Não perdemos na bola. E que vem aí Lancelotti, né? Que além de ser um excelente padre e um excelente técnico. Eu me despeço hoje da seleção brasileira. Um grande beijo pra vocês. Valeu, galera dos subs aí, gente. Obrigado, viu? Às vezes, gente, a gente deixa as emoções levar a gente, né? Às vezes a gente reclama. Às vezes a gente fica triste. Às vezes algumas cabelas, cabeças rodam. Mas, quando vocês me dão dinheiro, não tem depressão, entendeu? Não tem notícia ruim. Não tem coisa feia. Então, o seu dinheiro pode salvar a minha vida. Tá orando pela gente? Então, sem dinheiro não tem oração. Tá ligado? Que insano, esse bagulho de legenda? Tipo lá, Fênix? Porra, não conheço, viado. Tu conhece o canal do Daburá? Tu conhece o canal Geladeira Morta? Não sabe, porra. Porra, fico inventando nome. Insano. Qualidade é insubstituível. Porra, sei lá que porra é essa, meu irmão. O Jackass só tem um. Por que que tu vai fazer um bagulho que é igual o Jackass? Brasileiro? É, galera, eu enfio a camisinha no nariz. Porra, que ilopíaca, hein? Vou cheirar a camisinha e vou tirar do outro lado. Porra, maneiro, hein? Olha o Jackass. Vou colocar um foguete no meu rabo e vou cair no meio do oceano. Porra, não compara, tá ligado? Não tem como comparar. Pô, vou dar um tiro na cabeça do gordão. Caralho, primeira mão que tá saindo. Completou o 100, fecha a live, não paisão. Galera, bateu a meta. Quando bate a meta, eu fecho a live. Então eu vou pro meu bueirinho. Tchau. Tô descendo a corda. Fala, galera. Tô aqui no meu quarto no Japão. E ó, esse aqui é o meu cenário, ó. Bem-vindo ao meu mundinho, ó. Como vocês podem ver aqui no Tailândia, Japão. Tem muitas coisas. É, fala aí, galera. Não cansa de fazer live, não, Zé? Paizão, eu quero ser o maior do Brasil. Pra que eu vou fazer menos todo mundo? Quero ser o mais pica, porra. Eu quero ser o maior com o Neymar. Eu vou jogar na rua com o menorzinho. Eu quero ser o próximo tirulito. Vou fazer show onde? No meu quintal. Eu quero ser o próximo Anderson Silva brasileiro. Vou lutar com criança, bater criança. Bater em velho. Quero bater na polícia. Quero ser desafiado, porra. Porra, caralho. Vamos, porra. Eu queria muito ela lá. Eu quero. Vai rolar, vai rolar. Ela vai ser convidada? Não, ela vai ser a mesa. Vai amarrar o microfone aqui no ombro dela. O outro aqui. O outro na canela. E o outro na coxa. Aí vai... É, vai ser a bola do Exo. Aí vai ficar fazendo baixadinha com ela. Porra, sou desgraçado. Porra, imbecil. Maldito. Porra, só tem homem nessa porra, mano. A Yula... Eu acho que a Yula é o Vinicinho mulher, né? Ou eu sou ela homem? Porra, ia ser... Coitada? Machista? É, eu sou você homem, então. Eu sou você, então eu sou você, gente. Oi? Qual o seu talento? Aí a Yula sabe espirrar. Ela é... Pô, mano. Eu falei de tudo até para a minha namorada, mano. Eu falei, caraca aí. Ia fechar a live uma da manhã. Apareceu a mulher lá. Que mulher? Pô, não. Calma aí, cara. Aí mostrei tua live para ela. Ela, porra. Fiquei até três da manhã jogando cuphead. Ela jogando. Que namorada? Ela tá aqui. Aqui, vida. Falou aqui no... Fala, Caiula aqui. Fala com ela. Fala! Tá com vergonha. Depois ela aparece. Tá dormindo ela. Parabora na parede azul. Caralho, eu fiquei até fraco. Caralho, baiano. Arthooooooor! Mofiii! Usa o Arthro, Mofiii! Caralho, jogadinha. Só na minha live, mano. Ela quer se envolver. Ela quer se envolver. O time, moça, ela quer. Caralho, barra, bandido. Quer se envolver. O terror da guerra. O que é isso? Não, 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 não. O Merici é prêmio? O Merici é uma mulher, meu irmão. O que fazia nessa porra? Tu acha que eles vão dar prêmio pra mim, cara? Me fala aí. O último streamer preto que foi premiado na Twitch aí. Me fala aí. Sem ser o Casimiro. Outro, outro, outro. Sem ser o Yoda, caralho. Preto, porra. Selbit. Boa noite, Vinicinho. Boa noite, galera. Vi a minha retrospectiva da Twitch. Vi 251 horas da sua live. Eba! 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 O palhaço chegou. Chegou o palhaço punhetão. O palhaço... Mas, doutor, eu sou um palhaço punhetão. Em breve vai ter uma expose de mil. Já tô avisando logo. Em breve vai ter uma expose de mil aí. Não me orgulho disso. Mas fiquem preparados. Tá muito calor em Nova Iguaçu, paizão. E aí, Siri? Quantos graus em Nova Iguaçu? E aí, Siri? Quantos graus em Nova Iguaçu? Agora está 70 graus. Dedico pro Titi da seleção brasileira. Não, 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 não. Não, 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 não. Aqui não. Aqui não. Headcast não. Chega. Olha lá, agora a gente não reage. Headcast. Olha lá. Orocha, Nariz Alfa, Redpill. Eu que mando nesse site, né, cara? Aí, detalhe. Esse viado não me reage, não. Ele reage o outro reagindo ao cara. Eu sou merda mesmo. Ninguém me chama pra porra nenhuma. É brincadeira, hein, tio. Ih, já fiz várias. Já transei com a outra mulher. Ela já abriu a porta e viu. Velícias! Não, 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 não. Você transeu com a outra mulher. Eu vi, eu vi. Aí eu falei, ó. Transei. Transei, 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 transei. Com ela eu transei, sim. Ela, meu Deus! Seu merda! Seu bruxa! Transei, sim. Com ela eu fodo. Com você eu faço amor. Aí ela, uau! Aí eu tomei 15 facadas na barriga, tá ligado? Ela decepou minha perna. Não couro o rabo do meu cachorro. Minha mãe tá enjaulada. É. Vale, eu cliquei nesse aí. É que morreu gente, né? Tem mó bad vibe do caralho. Eu cliquei nesse aí com a boca cheia. Nego morrendo. Conteúdo bom. Igual o outro lá e veio o acidente de trânsito. Aí cliquei no link. Ai, meu filho! Ai, meu filho! Que olhem fãs de Vondinha, moleque. Tá maluco, rapá? Oh, meu Deus! Quem...